Meu secretariado será técnico, não será indicação de partido político. O orçamento será responsável e com transparência. O investimento vai ser feito com meta e com planejamento. O empresário não vai mandar na cidade, mas será ouvido. E será muito importante para o desenvolvimento econômico e para a geração de emprego. Vou dialogar com o governo federal e com o governo estadual. Vamos garantir o interesse da cidade do Rio de Janeiro. Esse é meu compromisso com você e com a cidade.